Eu vou dar três minutos para o Heráclito e depois eu pego vocês, tá? Três minutos, deputado. Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente. O assunto que me faz voltar à tribuna é o mesmo sobre o qual falei minutos atrás. Terezina, hoje foi abalada pelo impacto de um incêndio em um dos melhores hotéis da cidade. Hoje, Blue Tree, mas originalmente, Hotel Rio Puti. À tarde, a cidade foi surpreendida com o incêndio. Parou, correu para as imediações do hotel, desesperado, com as pessoas gritando na janela a pedir socorro. Eu quero fazer aqui um alugio ao corpo de governo. E prontamente chegou àquele local e levando a escada Magiros, que é sobre quem eu quero falar. A escada Magiros, quando eu estava no Senado, a ex-presidente Dilma era ministra da Casa Civil. E eu exigi, paralisando, inclusive, uma sessão do Senado, na discussão orçamentária, que os recursos fossem liberados para a aquisição. Foi muito criticado, Sr. Presidente. Porque achavam que Terezina não precisava daquela escada. Veja só, mais de 500 prédios com elevadores. Terezina era uma cidade segura. Ele, durante esse tempo, a escada, prestou algum serviço. E hoje a cidade toda pode ver a importância. Eu me lembro que essa escada veio da Finlândia e teve um treinamento. Na inauguração, não fui sequer convidado. O senhor governador, que em nada colaborou para isso, e é o atual governador, o Elton Dias, deu uma demonstração boba. Boba, subiu na plataforma e fez com que essa escada simulasse um incêndio. Não precisava daquilo. A escada não era para nenhum... Nenhuma exibição pessoal. Era para servir ao povo de Terezina. Eu estou fazendo esse registro agradecendo as centenas de manifestações que estou recebendo de pessoas, alguns anos depois, reconhecendo que eu estava certo. Eu espero que não precisemos mais de usá-la. Mas fiquem certos que eu tenho certeza, com a bravura dos bombeiros do Piauí e a tecnologia da escada Madiro, nós estaremos prontos para salvar a vida. Era esse registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez as manifestações que eu tenho recebido de solidariedade e reconhecimento. Vossa Excelência...